É isso aí geral, liguei um pouquinho o ventilador ali porque o bicho tá pegando O pessoal disse que ia chover esses dias, até agora nada Eu acho que a chuva vem amanhã, dia 20 Geralmente quando ela vem, ela vem dia 20 ou 21 Hoje nós já estamos com algumas nuvens, mas isso não importa O que importa é que hoje nós vamos ver o final derradeiro de dois drones Trata-se de um filme X8, que filme X8? Eu arrumei tanto filme agora há pouco que eu tô doidão, né? É um DJI Mini SE E uma mistura de drones, né? É um Mini 2 SE, com uma placa que foi arrancada com LED Carcaça de DJI Mini, misturada com Mavic Mini, bateria de Mavic Mini Controle de Mini 2 É mesmo, deixa eu ver se controle se é o 1 ou o 2 É o 1 É o RC231 Beleza, hoje nós veremos o fim derradeiro pra esses dois drones O que acontece? O daqui, toda vez que eu arrumo ele, volta algum tipo de problema Hoje eu vou tentar uma solução definitiva Pra que esse drone possa voar, pelo menos A solução imediata aqui é uma placa principal Ih, com relação... Olha, me bate um sono agora Com relação ao Mini SE O Sarrafo cantou aqui E todas as vezes que eu regravo o firmware no drone Ligo o drone, voo normal, voo da hora Só que se eu desligar e tirar a bateria e some E aí eu vou aproveitar esse vídeo aqui dentro da minha quebra de recorde Afinal, gente, essa quebra de recorde de hoje vai ser um ambiente Pra que eu possa falar características de vários drones E mostrar, né, como são esses drones É o meu evento que antecede a entrada da primavera aí E eu vou bater o recorde de hoje Que são 40 drones Vamos lá, gente Vamos começar, então Vamos nessa DJI Mini SE O SE Vamos lá, né Vamos ver o que teremos Vamos direto pro aplicativo Beleza, gente, vamos lá Então, update A de suporte for DJI Neo Compatible with DJI RC3, DJI 2 e RC2 Então, o controle RC1 Que é o que eu mostrei agora há pouco Não funciona com o DJI Neo Algumas pessoas vêm perguntando isso, mas não rola Beleza Vamos ligar aqui o produto E ver o que nós teremos A bateria dele tá ruim, hein Tá baixinho Vamos ver se ele tem bind Vamos ver o que ocorre aqui na situação Olha Por incrível que pareça Entrou Nossa, calibração de M1 Vamos lá diretamente Em sobre Eu não acredito Eu tenho O que? Dados Não acredito, rapaz É Tá no NA Na aeronave Nossa, se ele atualizar aqui Eu resolvo o trem Em poucos segundos Mas geralmente ele para Nos 40% E não vai Se eu conseguisse terminar Essa instalação aqui Eu resolvia todo o problema Mas ele não vai não, né É o problema desse Mini SE E o galho aqui, gente É que eu já troquei a placa Aí que fica mais chato ainda Bom Eu vou ir tentando aqui, gente Porque a outra placa também não quer dar certo Não, na verdade eu não troquei a placa Eu troquei o processador da placa, né Mas nenhum dos dois dá certo, não A placa que eu tinha Estava danificada Mas o processador estava bom Porém que eu coloquei nesse drone aqui E aí deu tudo de ruim Eu vou esperar aqui 3 horas, né Porque eu preciso de um firmware nesse drone Um fato curioso Ele me deu falha Agora o drone está desconectado Vamos tentar fazer a conexão, né O drone deu uma piscadinha marota Mas não está querendo não Feio a situação, hein Para esse Mini SE Beleza Vamos entrar aqui naquele modo Que todos conhecem bem Ele não quer ir não É, não quer fazer 20 Eu vou esperar aqui mais 3 horas Ah, deu certo Não deu não Bom, isso aqui vai longe, gente Porque toda vez que acontece isso Demora um bom tempo Para eu conseguir fazer bem de novo Então já vou voltar Já com o drone Gerando imagens Vamos lá de novo, hein O controle está pitando demais Eu tenho que tentar fazer Na verdade o BIND aqui vai demorar demais, né Um abuso Um assédio Ele entra pelo menos em modo de BIND Até entra E o barulhinho está chato aqui, viu Complicado Esse drone faz BIND só quando quer É fantasmagórico É assustador E o controle está no talo da bateria aqui Mas vai ter que aguentar uns minutinhos aqui Eu tenho que ver se eu consigo BIND Terrível, hein Sei que a placa dele também é condenável Ele não vai, não Ele não vai, não Acho que essa placa aqui vai dar tchau Não, não vai Se eu conseguir BIND nessa placa Eu volto aqui nesse drone Ah, gente Esse mini SE Eu não estou querendo Não vai dar, não Deixa eu prender um pouco esse cabelo aqui, gente Que o calor está insuportável Não, ó Hoje eu vou comer pouco no almoço Tem muita coisa para fazer E eu estou cansado já Porque eu estou desde madrugada, né Complicado Mas vamos nessa Vamos lá Olha Ah, e o ventilador Outra coisa que está me ajudando O mini SE vai dar uma descansada E nós vamos partir diretamente Para esse mini 2 Que é uma mistura de coisas Ah, hoje eu pretendo dar um final Para esse drone A resposta imediata Dessa manutenção É uma placa principal Eu vou ver se hoje Eu consigo de novo Gerar imagens nesse drone Porque toda vez Eu arrumo a câmera A câmera vai estragar de novo Eu tenho aqui Duas câmeras E dois PTZ Uma beleza Vamos ver qual dos dois Vai dar algum alento Para a sociedade Cadê o controle? Ele é o drone voa, tá, gente Ele está voando E voando muito bem Mas Eu tenho que ligar a câmera primeiro, né Se eu não ligar alguma câmera Não tem jeito Eu vou começar com essa daqui mesmo Toda hora ele está queimando Algum cabo ou câmera E realmente ele está Meio chato essa situação Eu não vou trocar mais cabo aqui, não, viu O dono comprou esse drone na internet E a pessoa que vendeu Vendeu para ele Uma mistura de peças Fiz uma sacanagem com o cara O que é que esse pente está fazendo aqui? É o pente, é o pente, é o pente, é o pente Olha, eu estou meio elétrico Meio cansado Meio com sono Meio tudo misturado E eu só tomei um Monster Laranja até agora Nesse calor que está Ia descer bonzinho agora, viu É, eu devia ter comprado as guloseimas, né Eu não me preparei para essa quebra de régua Mas vamos lá O Mini 2 SE aqui, gente Se não tiver algum alento hoje Eu vou abortar a missão aqui, tá Toda vez eu arrumo esse drone Ele vai e estraga de novo Vamos ligar o produto Vou entrar no aplicativo aqui Para a gente ver se Alguma dessas câmeras já é a imagem Para eu continuar aqui a treta Vamos lá É Aqui ele já começa com erro de sensor visual, né Ah, que saco Vamos desbloquear o GPS Para já ficar de boa Não tem sensor visual Nossa, mãe Conta não logada Tudo erro de sensor visual O drone voa, né, gente Ele tem uma qualidade de voo Até Impossível decolar Mas aqui está dando que pode decolar Por que que ele não pode decolar? Deixa eu ver ali Erro do sensor visual Sensor Reiniciar Nossa Atualização de firmware Vamos atualizar o firmware Deixa eu ver aqui Isso não é bom É É que diz que está atualizado Lá vem problema, hein Não, diz que está atualizado aqui Aqui, beleza, hein Que coisa boa A teta ligou aqui no meu celular Atrapalhando aqui meu negócio Então nós vamos fazer de novo Eu vou trocar essa câmera aqui Para eu ver se eu tenho um pouquinho mais de sorte Porque aqui realmente Está feia a coisa Olha ali, só deu câmera não calibrada dessa vez, hein Talvez eu fosse ter sorte, hein Pois é Vamos trocar a câmera Esse drone aqui está dando trabalho demais, gente Eu vou abortar a missão para esse drone, viu Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui Pessoal trouxa, velho Sabendo que hoje é dia de quebra de recorde Ligar no meu celular Ah, qual é? Ninguém fala comigo imediatamente, não Nem nenhum presidente de república, nem nada Tá, doido Então os caras são trouxas demais Vamos ligar de cabeça para baixo Eu vou precisar ficar segurando o soquete aqui Estou desconfiando desse soquete Vamos ver se a gente consegue alguma imagem dessa câmera Ai, ai Vamos aí Sem chance Eu acho que dessa vez morreu de vez, gente Eu acho que dessa vez morreu de vez essa câmera Iluminação, posicionamento Espera O que ele pegou aqui? Está dando não conectado Ah, ele já volta para o erro Vamos ver os erros que temos aqui Erro de sensor visual Ah, está por fora Está dando erro de sensor visual com a câmera novinha Ah, velho, não vai ter jeito, não Olha só Esse drone já queimou duas câmeras E dois cabos Não tem como não, né? Eu vou montar ele aqui direitinho Porque assim O drone é uma bagunça, gente A placa não foi molhada Dá para vocês verem que o símbolo da DJ aí está intacto A pessoa arrancou o botão De bind, né? A carcaça é uma mistura de Mini 2 SE Com o DJI SE Com o Mavic Essa bateria não é a do drone, tá? Eu estava carregando a bateria do DJI Mini SE Nesse drone Porque eu não tenho entrada tipo C Eu só tenho entrada tipo C, né? Mas a bateria desse drone é essa aqui, ó A dela É aqui Essa é a bateria do drone Além disso Esse drone aqui já estragou Um gimbal Dois gimbales Quando ele caiu Eu tive que trocar essa peça O que mais? Tinha alguma coisa Ah, e uma outra câmera Aqui explodiu, né? Eu joguei até o resto, ó Então foram três câmeras, gente Aqui não tem jeito A gente tem que trocar essa placa Tem mais peça aqui dentro Realmente Mais uma câmera Vai cair, peraí Restos mortais de uma câmera Realmente aqui O que é isso aqui dentro? Só uma sacola vazia Mas aí realmente, gente Aqui não tem muito o que fazer, não Foi comprado peças novas de um cara E vieram peças boas E o drone queimou as peças, né? Aqui não vai ter muito o que fazer, não, gente Eu vou montar esse drone Vou colocar ele funcionando, mas Aqui é uma placa principal mesmo Então esse é o nosso fim da saga Para esse drone aqui Ele foi comprado Com peças Estranhas, né? Complicado Eu vou montar ele, então Esse vai ser o fim da linha Para esses dois drones, gente Esse DJMNSE Tem um cara que está vendendo Uma placa baratinha Ainda vou fazer contato com esse cara Para eu montar essa placa nesse aqui O dono do drone Comprou um processador Para esse drone, né? Que é o que eu estou usando nele aqui Não funcionou Daí eu vou pegar esse valor E vou Pegar um restante de valor E comprar uma placa para esse aqui Para esse aqui tem placas disponíveis na internet Eu não sei se o dono vai interessar Em mexer nesse drone Mas por hora Vai ser um fim de linha, tá? Vamos para um por aqui, então Com relação a esses dois Música Música Obrigado.